Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Produção completa com benefícios, link na descrição. Sagitário, previsão para março de 2017. Graças ao seu otimismo e um bom humor, as pessoas podem pensar que eles poderiam fazer qualquer coisa e permanecer impune. Não deixe que os outros abusem de você e mostrem claramente que você é uma autoridade. Em março, o Sagitário deve prestar atenção aos seus problemas de saúde. Não tenha medo de tornar o corpo mais resistente. Tente ser positivo e eleve o espírito do seu amigo quando ele estiver embaixo. Ele ficará realmente feliz. Tenha sua mente aberta e não tenha medo de dar sua opinião, mesmo que seja negativa. Os seus colegas irão compreender. Visite os seus parentes, descobrirá o que se passa e convencerá toda a noite. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui!